E como nós já mostramos aqui, inúmeras vezes os moradores do conjunto Jaborá em Cascavel continuam convivendo diariamente com problemas dos apartamentos. E agora também com transtornos causados pela reforma, que segundo eles, é superficial e não resolve as questões estruturais. Ô novela, hein, dona Dani? Pois é, como as parcelas estão em dia, eles estão pedindo que a Caixa Econômica reveja o projeto de reforma e aumente o valor do auxílio para que deixem os imóveis durante os trabalhos. Há quase cinco anos, o sonho da casa própria virou pesadelo. Os problemas nos apartamentos começaram a aparecer meses após a entrega. E de lá para cá, vem se multiplicando. No ano passado, a Caixa Econômica, após realizar reparos nas áreas comuns dos blocos, anunciou também reforma nos apartamentos. Mas a esperança durou pouco. Quando os trabalhos começaram, vieram também os transtornos. E o resultado nos imóveis está aquém do esperado. Eu estou com várias situações lá, mais de três apartamentos, que volta tudo pela pia. É dejeto do banheiro, água de máquina, tudo está voltando. O dejeto do banheiro, a senhora diz, né, é o dejeto da pia do banheiro. Não, do vaso. Chega a dar uma explosão para cima quando isso acontece. Na verdade, tem que resolver tudo, porque não adianta o morador sair de dentro do seu apartamento, o aconchego do seu lar e voltar com uma situação pior do que estava. Além de não ter uma ajuda digna. Os moradores vivem um impasse. E muitos desistiram da reforma, afirmando que o auxílio de R$ 500,00 pago pela Caixa para o custeio do aluguel não é suficiente. Além dos problemas estarem se agravando, outros que não estão previstos no projeto de reparos tiram o sossego e o sono dos habitantes. Começou a dar problema, soltar os pisos, chamei o mestre de obra, até ele olhou lá, ele acha que tem até água embaixo do meu piso, lá no quarto, lá que tem algum encanamento vazando água lá. E deve ter água pelo barulho do piso lá que está solto. Dona Leonilda tem móveis planejados, que já estão ameaçados pela infiltração, e vive um impasse entre a necessidade da reforma e a impossibilidade de sair do imóvel. Eu não sei o que fazer, porque sair eu não posso. Como que eu vou sair sozinha? Para onde eu vou? Não tem meus paredes tudo longe, né? E daí meus móveis tudo feitos na parede, como que eu vou tirar? Vai estragar tudo. Estragar tudo. E eles não arrumam. Porque eu perguntei se tinha alguma coisa para tapar, disse que não. E daí não tem como. Tenho medo do meu guarda-roupa lá, que está subindo a filtração, né? Estragar o guarda-roupa que está na parede. Marilene tem dois filhos acamados. E as dificuldades começam já na entrada da casa. Ela afirma que sair da residência com o valor pago pela caixa não é uma opção. Mas a preocupação com os problemas que não param de aparecer é constante. O problema começa na porta, porque desde quando eles começaram coisas assim, eu falei, moço, se me arrumam a porta minha aqui, muito cadeirante dos piá. E me tiraram até a grada e tiraram. Quem vai fazer com R$ 500? Ainda mais eu com dois filhos doentes. A fundação que acompanha os moradores afirma que apenas parte dos pontos apresentados à caixa foram levados em conta na reforma. E que mais uma vez vai tentar por meio do diálogo uma solução para os problemas. Caso não haja avanços, a situação deve ser judicializada. Não, são vários problemas, vários critérios que foram apresentados para serem seguidos criteriosamente. Porque não é só o piso, não é só uma parede, não é só uma rachadura. Tem vários outros problemas que se não forem dadas atenção, não adianta reformar. Entendeu? E o piso também, a questão do piso. A argamassa antiga está sendo usada para colocar um novo piso. Então isso vai vir dar problema futuramente. Então tem que ser sim feita uma reforma correta, que atenda todos os requisitos. Na linguagem popular, sabe como é que a gente chama isso, Dani? Serviço porco, né? Olha, no residencial Gralha Azul, a situação também não é diferente. Por lá, os apartamentos recém-reformados já apresentam problemas. E o medo dos moradores é que esses problemas não sejam resolvidos até o fim da garantia, em maio deste ano. Até aqui, os moradores acumulam uma enorme lista de prejuízos. E no final do ano passado, a esperança reacendeu com a notícia de que a Caixa Econômica Federal, por meio de uma empresa terceirizada, faria as reformas necessárias. Neste apartamento, os trabalhos acabaram de ser concluídos. Mas, de novo, já tem rachadura na parede e no rodapé. Esse apartamento aqui era um dos que estavam em obras. Já foi entregue, né? O morador ainda não pôde voltar. Mas, conforme vocês viram, eles já têm vários outros problemas. Eles acabaram de sair daqui, faz uma semana, eu acho, que acabaram nesse apartamento. Trocaram os pisos, mas, como vocês viram, já tem rachadura nas paredes. As paredes já voltaram a rachar, como estavam antes, e dali para pior. O rodapé já está todo trincado. Fora outros problemas aí que foram feitos aqui, eles não fizeram o contrapiso, né? Fizeram, tiraram o piso antigo, colocaram o piso de qualquer jeito ali por cima e ficou por isso mesmo. A moradora precisou deixar o apartamento para que a obra acontecesse. Houve a promessa de uma ajuda de custo de 500 reais. Essa promessa foi feita a todos os moradores que deixassem o seu apartamento. receberiam um valor de 500 reais, o que é totalmente fora de cogitação, insuficiente para uma pessoa passar um mês fora de casa, né? Porque a gente sabe que não é só o aluguel. É a água, é a luz, é a comida. A gente sabe que isso não é suficiente e ainda por cima não cumpriram a promessa de repassar esses 500 reais para essa pessoa. A garantia dos imóveis vence no mês de maio e a corrida é contra o tempo. No conjunto Gralha Azul, cerca de 95% dos apartamentos precisa passar por reforma. O problema é que isso tem acontecido num ritmo muito lento. Para se ter uma ideia, no universo de mais de 200 unidades habitacionais, neste momento, apenas duas estão em obra. E isso quer dizer que o processo levará anos para ser concluído. Porque se vencer essa garantia, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, de verdade, eles abandonam a gente aqui. Dona Caixa, esses 500 reais não pagam nem a mudança, viu?